Bom gente, primeiramente boa tarde pra vocês, né? Mais uma vez estamos aqui, né? Nessa quinta-feira de hoje, né? A gente pedir pra todo mundo, né? A cura, a caridade, a paz, o amor, a união pra todo mundo, né? A gente fazer aquela união pra todo mundo. Então, e hoje também, né? Quero anunciar a chegada aqui também, né? De Baiano Severino, né? Que vem aqui no terreiro do Pai Sebastião fazer a cura, né? Médio Filho do terreiro aqui mesmo. Então, hoje teremos a chegada, né? Do Baiano aqui, né? Na cabana do Pai Sebastião das Almas, né? O Baiano Severino vem, né? Pra prestar sua cura e sua caridade. Se alguém tiver com problema aí, né? Vamos pedir também, né? O Baiano Severino, ajudar, abrir os caminhos, né? Levar aquela paz, aquela força pra todos nós, né? Graças a Deus, né? Não diminuiu, mas ela vai diminuir muito essa doença aí. Com a fé no Pai maior, né? Como sempre tem falado em outros vídeos, né? Então, o bandista é pra isso, gente. A gente tem que chegar, né? Se ajudar as pessoas, de bom coração, abrir, né? Pedir pras entidades, abrir os caminhos, né? Pedir o Pai maior, força, paz, união pra todo mundo, né? E os médios, né? Se concentrar bastante mesmo, ter aquela firmeza boa mesmo, de cabeça, né? Pai Santo ali, né? Dá uma cobrada ali. De vez em quando tem que cobrar pra ele estar aquela firmada aí. Porque nós mexemos com vida dos outros. Então, a gente tem que estar firme, né? E pedindo sempre a proteção do Pai. Não é isso? Então, né? Logo mais à tarde, teremos essa chegada aí de Bahia no Sibirinho. Tá bom? Fica aqui. Boa tarde, por si. Boa tarde, teremos essa chegada aí de Bahia no Sibirinho. Boa tarde, teremos essa chegada aí de Bahia no Sibirinho. Boa tarde, teremos essa chegada aí de Bahia no Sibirinho. Obrigado.